Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia, rapaziada. Olha que amanhecer lindo, velho. A pena é que o celular não é bom, não dá pra pegar umas imagens, mas a lua tá ali bem fininha. Tá bonitão aqui o nosso sol. A viagem tá só começando. Tem muito caminho pela frente, já começando a amanhecer, pra cá tudo escuro ainda. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Baixa grande, hein? Chegamos no nosso primeiro checkpoint. É a posição do primeiro checkpoint. É sucesso. E é, agora que vai rolar um cafezinho da manhã. A gente chegou aqui em Baixa Grande, só que a gente optou por parar o carro nessa rua aqui de cima, porque a casa dos avós de Camilo, ela fica na ladeira da porra. E a gente não confiou em deixar o carro parado nela. Se liga na ladeira. Olha só a ladeirinha aí, ó. A cama que acabou de entrar na casa da vó dela ali. Vai que o avião teve da porra. A gente não confiou não, véi. Você confiaria? Largar seu acumbinho assim. De frente pra aquela parede ali embaixo. Estamos chegando. Aproveitando que a gente parou aqui em Baixa Grande pra tomar um cafezinho com os parentes de Camila. Vamos aproveitar aqui a tia Luzia, que é costureira de mão cheia. Pra fazer aqui uma cortina que ficou faltando. Ficou faltando a cortina do fundo. Então vamos aproveitar essa pausa aqui também pra isso. Pra pegar essa cortina aqui. Então vamos lá. A cortina finalizada aqui bonitinha mais uma vez. Muito obrigado. De nada André. Flazal. Vou depois olhar um dia pra gente dormir na Kombi, dar um rolazinho. E a gente tava na onda de parar o carro aqui no Zucca, né? Porque a gente rodou, completou agora aproximadamente 80km de Baixa Grande até aqui. O que a gente falou, vai parar aqui porque tá perto da hora. Se não tivesse desligado o vídeo, vocês pegavam o momento. Mas relaxa um pouquinho aí, beijo. Tô faltando só um pouquinho pra gente conseguir estacionar o carro. A gente vai ter que parar aqui agora. Vou parar aqui mesmo. Então vamos agora parar e esperar o Andy Lauri descansar enquanto a gente bate um rango. E até mais. E aí, galerinha. Não deu certo. O Andy Lauri não pegou dessa vez. A gente já tentou aqui várias vezes de nada. E desci pra cá. Tem uns 300 metros. Tem uma oficina. O cara tá ocupado soldando ferro lá. Não pode vir agora. Voltando a mesma coisa. Tem outro mecânico. Eu acho que eles são até irmãos. Que tá colocando o bloco de motor de outro carro. Não pode vir agora também. Então só nos resta esperar. Para a nossa alegria. Tinha essa cadeirinha de praia. E dá pra ficar aqui pelo menos de boa. Relaxado. Na posição confortável. Esperando o socorro chegar. Enquanto isso, o Andy Lauri segue aqui. Firme e forte. Paradinha. No meio do caminho. Atrapalhando tudo. E é isso aí. O Andy Lauri conseguiu ligar. Conseguimos ligar a combinha. O mecânico não veio. Mas Gerson apareceu aqui. Ele já teve uma combi também. E tem a mané de um negócio aí. O Andy conseguiu resolver. Vamos chegar ali na... Vamos chegar ali agora em Tenego. Na oficina. Para dar uma olhada direito. Valeu. Valeu, irmão. Obrigadão, velho. Salvou aí. E aí E aí O cara na estrada tem que aproveitar as oportunidades, já tava começando a vencer os jogadorantes, aproveitando que tava na casa de Camila, deu o melhor que nada aqui na Suvaqueira E agora, estamos cheirosos de novo no processo, vamos lá Seguimos no posto JK, o Kombi não funcionou, a gente até conseguiu o telefone do mecânico lá do Zucco, a gente vai ter que chorar nos pés dele mesmo Olha o que eu falei, tá vendo aí? O que eu avisei Porque o outro mecânico mais próximo daqui, só em tanquinho de lençóis, a 55 km Então é, viu? E o mecânico que tem aqui, a gente achou que aqui teria outro mecânico de carro pequeno, mas só tem mecânico de carro grande e caminhão, então ele não entende A gente ainda falou com o bichinho lá, ele deu uma dica pra gente, a gente comprou um fio aqui pra tentar fazer funcionar, mas não deu jeito mesmo A gente usou tudo que a gente aprendeu, mas não deu certo Então vamos esperar, a gente falou com ele, ele deve tá vindo chegando daqui a pouco aí E bora ver se a gente consegue seguir ainda hoje, né? Estamos abatidos, mas não estamos derrotados Se não, a gente ia dormir aqui mesmo Não é problema, tem comida, tem abrigo, então tá de boa, só precisa funcionar o carro pra tudo ficar lindo Exato Ih, vamos esperar o mecânico Resolvemos o problema, resolvemos não, né? O mecânico resolveu Ele falou provavelmente o tanque, como ele, como ele tem parado o combustível dentro, pode ter enferrujado E essa sujeira do tanque tá entupindo o filtro de combustível, impedindo que a bomba puxe e jogue no carburador Então, tipo, já falou lá, né? Que se acontecer de novo, como ele deve proceder Então, a gente pagou pra consertar o, pelo conceito da Kombi, levou um curso de mecânica junto E, estamos agora aí, seguindo com a nossa vista, com o nosso objetivo Partiu, pôr do sol, mandou no painácio Fala galera, infelizmente a gente não conseguiu cumprir a missão de hoje A gente não conseguiu chegar no painácio pra ver o pôr do sol É, entrou num banho de cachoeira Foi bem decepcionante Mas, enfim A gente tá aqui no posto Vamos tomar um banhozinho Bater um rango e descansar aqui amanhã Tudo novamente E, valeu Tome um banhozinho aqui agora Vou passar aqui meu ticket Box número 7 Vou lá, bater um banho Vou bater aquele rango E, finalmente, descansar A onça já tomou banho dela Então, fume E agora, galerinha Dentro de casa Estamos na cozinha Quer dizer, aqui é conjugado Aqui é sala e cozinha Então, a gente tá na sala A cozinha tá aqui na frente Tem uns vizinhos aqui Uns vizinhos grandes E qual é o cardápio de hoje Hoje vai ser no improviso, né Vai ser gororoba Gororoba, no improviso Mas eu aposto que vai ser melhor que muita coisa que a gente já comeu Né, né Acho que vai Então, vamos ver o que vai rolar aí Dessa panelinha da onça Bonito e cheiroso tá Salve, galerinha E aí, galera Estamos aqui fechando o primeiro dia de viagem da gente Nossa primeira viagem com o Landilaure Estamos exaustos Exaustos e um pouco decepcionados, frustrados A gente não conseguiu fazer o que a gente queria hoje Mas faz parte É, a gente queria ir ver o Porto Sol no Pai Nácio Tentar tomar um banhozinho de cachoeira hoje Mas não rolou Combinha quebrou pra caramba Quebrou não, né Parou Quebrada ela não tá Ela tá com algum defeito É Não é quebrada Porque tipo, ela roda e para E roda e para Não tá quebrada A gente tá achando que é a bomba de gasolina É O mecânico que vai olhar também Mas se a gente tá cansado hoje Amanhã a gente resolve isso Exato Vamos aproveitar a nossa primeira noite aqui Vamos relaxar agora Finalizar esse vídeo de hoje E se quiserem saber o que tá acontecendo com essa viagem Fica ligado no nosso canal Que vai rolar outro vídeo em breve E eu fui Fica ligado no nosso canal Fica ligado no nosso canal Tchau Obrigado.